José Rodrigues dos Santos, renomado jornalista e escritor, revelou em uma entrevista a Manuel Luís Goxa que as suas duas filhas, Catarina e Inês, de 35 e 21 anos, decidiram emigrar para o Reino Unido, mais precisamente para a Inglaterra, a fim de perseguirem as suas carreiras profissionais. Essa escolha de vida, segundo José Rodrigues dos Santos, deu-se devido à falta de oportunidades em Portugal. A filha mais velha, Catarina, optou por uma profissão no campo da psiquiatria e a filha mais nova, Inês, seguiu a carreira de advocacia. José Rodrigues dos Santos reconheceu que, atualmente, é mais fácil e acessível viajar e se manter conectado com a família devido às tecnologias, porém, enfatizou que isso não substitui a presença física. O jornalista expressou preocupação em relação ao empobrecimento do país, que tem forçado muitos jovens a procurar oportunidades no exterior. José Rodrigues dos Santos compartilhou detalhes sobre o seu casamento de 35 anos com a professora de História Flor Bela Cardoso, descrevendo-o como uma relação repleta de amor e cumplicidade. Destacou as diferenças que complementam a relação, como as suas opiniões opostas sobre impostos e compras, criando uma dinâmica interessante entre o casal. Vemo-nos no próximo vídeo.